Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho, o Lucas Fala aí, turminha, Lucas, fala Galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui na nossa super máquina mineradora de diamantes E nós iremos continuar a nossa aventura aqui de diamante no Diamond Taiko 1 E a máquina quebrou, mas não arruma, Lucas Já ia quase arrumando, vai Galera, deixa o like e se inscreve no canal antes da gente arrumar a máquina de minerar diamantes Então vai, em 3, em 2, em 1 e valendo, vai, 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 vai Rápido, consegui, se você cumprir o desafio, comentar diamante aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários E é o seguinte, eu também queria mandar um salve para 3 pessoas Primeiro, um salve para o Fábio Garcia Fontana Um salve também para a Amanda Visitanhe E um salve também para o JJKKK Isso mesmo, essas pessoas fazem parte do Clube da Júlia Se você quiser ganhar um salve garantido em um vídeo meu, é só entrar no clubinho, clicando no botão Seja Membro Então é isso, vamos que vamos, galera E, Luca, eu vou tentar subir lá naquele negócio, viu? É porque tá valendo a pena, né? A gente pegar aquele monte que vem com 40 Galera, é o seguinte, tem um monte de diamante ali em cima, a gente não sabe como sobe Vamos tentar descobrir, né? Eu acho que a gente tem que subir... Ah, eu acho que eu já entendi Mas tenta aí, vai, porque eu vou ficar aqui, porque é quase certeza que a máquina vai quebrar Ah, é, fica aí que a máquina vai quebrar Eu tô pegando uns diamantes que tão soltos aqui no chão Eu não tô resistindo, viu? Peguei, peguei Entra aí, porque... Nossa, peguei aqui também Mais, boa Nossa, gente, olha ali E a gente tá numa velocidade muito boa Ô, Lucas, eu acho que vale a pena a gente... Ah, é que não dá pra juntar 500, porque a gente não tem o... Quanto que cabe no nosso inventário aí, no nosso depósito? Cabe em 500 500? Ah, então me daria certinho, né? É, então... Porque você quer aumentar a velocidade? É, não, não... Vamos focar na máquina por enquanto, né? É, pode ser Ô, Lucas, eu não tô achando não onde sobe, viu? Quebrou o compressor É, mas não tá aparecendo aqui a ferramenta pra arrumar Tem uma placa aqui, ó Que eu não... Vem aqui pra você ler, pra você ver Tô indo, peraí que eu tô coletando um monte de diamante aqui embaixo Calma aí Nossa, já tem 200 Não tem um negócio pra melhorar aí? Deixa eu ver Ah... Tem... Pra melhorar... O que é isso? Hum Mining drill é o quê? O quê? Não sei Ah, é aquele... Mining drill é aquele que quebra o bloco de diamante É, dá pra melhorar ele Tá, então quebra esse Vai, compra esse Tá bom Pronto Top Compramos o upgrade Tô subindo aí O que que tá acontecendo, Lucas? Ah, eu acho que a máquina já voltou ao normal Mas tem uma placa aqui, ó Que tá... Não sei Ah, não Mas isso é só avisando Acho que ela já tava aqui antes, viu? Tá bom Então agora você fica aí Porque eu vou fazer... Não, calma aí Que eu vou ali na... Pra finalizar Eu vou só aqui nessa vina Pegar aqueles... Montes de diamante Que ele toda hora fica spawnando Quer ver o que vai ter? Quer ver o que vai ter? Quer ver o que vai ter? Tchã, tchã, tchã Não tem Quer ver o que vai ter? Vamos ver, vamos ver Não tem Acredita nessa? Não tem? Ah, tem sim, tem sim Boa Eu acho que eu vou conseguir pegar, Julia O monte de diamante que tava lá Já descobriu? Olha aqui Ah, você tá aí embaixo, né? Mas eu tô aqui muito Mas eu tô chegando aí Calma aí Que eu só vou pegar aqui Olha, vou pegar um outro monte de diamante Calma aí Ah, vou conseguir sim Cadê você? Nossa, não tô nem vendo Tem o Nick Mas é que dá pra ter Uma visão de tudo Mesmo você é a máquina quebrada Não tem problema Que a máquina nem é tão rápida Sim, tá valendo mais a pena Não tá rápida ainda, né? 220, Julia A gente tá ficando muito rápido É, ó Vou pegar mais um aqui Peguei três packs daquele Olha Tem muito aqui também Jogado aqui por cima Que dá pra eu pegar Boa Vou tentar passar aqui Nos mesmos lugares Boa 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 Tá Tô chegando aí, hein? A gente tem que juntar 500 agora Vamos juntar 500 Nossa, a gente tá melhorando tudo, hein, galera Vai ficar top a máquina Pra conseguir mais velocidade ainda Que aí vai ficar rápido Vai ficar frenético Isso aí, isso aí Que louco Boa Pronto Cadê você? É, não Achei que já ia spawnar outro montinho daquele Mas não é só não, não Tô ainda aí Ô, a máquina O upgrade da máquina Tá sendo bom Porque a gente tá ganhando um diamante por segundo É sério? Ah Olha aí Ó, já temos 335 Ó aqui onde eu tô Aonde? Como é que você subiu aí, hein? Olha pra lá Lá pra lá tem uma fonte que dá pra você subir Ah Genial Boa Parabéns, Lucas Agora eu vou superar isso Olha Peguei Eu vou Ah não Não vou aumentar o storage não Ó É o seguinte A gente tem 400 A gente pode melhorar o storage Pode melhorar o compressor Ah, vamos melhorar essa mining drill Vai, pra melhorar a velocidade da máquina Ô, ele ficou roxa A máquina ficou roxa? Olha só isso aqui Ela tá ficando cada vez mais robusta É verdade Ela vai mudando Legal Ó Aí com 400 A gente ainda pode melhorar esse compressor, hein? E aí depois a gente pega 300 E melhora o storage É Você acha que essa velocidade tá boa? Ah Eu queria ficar um pouco mais rápido De velocidade Ah, então Mas aí depois a gente melhora a nossa velocidade Porque a gente precisa de 500 E acho que o storage é 500 certinho, hein? Aí a gente vai perder uns diamantes Que vai ficar tudo cheio Tá Nossa, eu nem tinha vindo nessa parte aqui Que tem uma Ó, tá vendo, galera? A capacidade aqui é 500 Então, ó Primeiro a gente melhora aqui o compressor Que é 400 Depois o... Depois o... A capacidade ali Do armazenamento E ali a gente melhora a nossa velocidade Pra gente correr mais rápido Nossa, você veio nessa casinha que tem aqui Eu vim e aí em cima tem um negócio de diamante É, mas... Olha pra trás, no túnel No túnel que você passou, em cima Ah, sim, verdade Tem Tá vendo? Ele fica spawnando toda hora Olha lá, já deu uma subida boa Boa Nossa, já tem... Você já tá decorando todos os espaços Ah, você tá aqui também É, eu tô Porque eu vou ver se aquilo lá apareceu Aquele monte Ah, não apareceu É muito rápido Se a máquina quebrar a gente dá pra voltar rapidão É, pois é Olha que imagem Tá cada vez melhor Uhum Nossa, que top Vamos lá Ver se você acha mais Aí também normalmente tem um Com bastante Eu vi Não, só tinha um Só um Mas a gente tá ganhando um por segundo Nossa, tá muito boa essa máquina Tá mesmo E fora que a gente tá correndo rápido também Será que já spawnou algum monte lá em cima de novo? Quebrou, vou arrumar Tá Vamos ver Acho que não, hein Como é que eu podia spawnar ali no meio do parkour? Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aquele parkour ali, ó Isso é a mensagem que apareceu ali que tava quebrado, né? É, apareceu, mas acho que você já consertou já Porque tá crescendo, ó Sim, mas eu não fiz nada Será que ela tá se auto-arrumando? Olha, tem um monte Pode ser Você vai fazer o parkour? É, aqui o parkour não é ali Aqui, é pelo outro lado Eu sempre esqueço Uhum Tá Nossa, tem muito diamante aqui embaixo Vou pegar É, então Vai pegando, então Boa Vamos Ai, que top Achei um monte Achei um monte, Lucas Vou lá pegar Boa Nossa, a gente já tá com 300 Facinho, facinho, facinho Aí, boa A gente tem que dar upgrade até o final de todos Será que tem final? Será? Ai, eu não sei Será que não é infinito? Cada vez a gente consegue Nossa, que for infinito é bom, hein É Aqui, boa 320 Ó, achei mais um monte Ó, achei outro monte 400 A gente pegou os dois ao mesmo tempo Cresceu muito, ó Já vai dar quase 500 Deixa eu ver se eu acho mais algum monte Verdade Ih, vai travar lá Vou ter que comprar um negócio Vou subir pra comprar um negócio Sim, então vai lá que eu tô aqui dentro da mina Achei mais um monte Meu Deus, vai travar Vai travar a máquina Ai, 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 ai Corre, corre, corre Calma, calma, calma Nossa, olha aqui, máquina louca, louca, louca Ai, travou Encheu, 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 encheu Qual vai ser o próximo upgrade? Aqui, ó Esse Quer saber? Esse Speed Porque a gente tá conseguindo pegar muitos montes É melhor a gente investir nesse, hein É verdade Agora o próximo é o compressor, que é 400 Vamos Não notei muita diferença, não, viu Também não Acho que melhorou pouca coisa Porque se fica Se fica rápido demais, demais, demais Porque a gente não consegue Comprar direito É, pode ser, pode ser Ah, deixa Ah, tem mais um monte lá em cima Vou lá Ah, eu vou pegar um outro aqui Ali perto da casa Boa O da casinha sempre tem, ó Peguei Aham Nossa, que top Tá Tô subindo lá em cima Pra pegar aquele monte de novo Tá Daqueles negócios de ferro A gente nem viu se tem alguma coisa dentro daquele Ah, assim Eu acho que nem dá pra subir lá No Não nesse No guincho aqui Ah, verdade Eu vou tentar subir lá de novo Lá uma vez Que eu não subi ainda Ih, quebrou Eu vou lá arrumar Tô perto Beleza Mas eu acho que vai arrumar sozinho Ah, não Agora apareceu lá É, apareceu Tô indo Que antes não tinha aparecido Tô chegando Tô chegando Ah, tu tá aí em cima Tem um aí, tu viu Sim, aqui, ó Boa Agora deixa eu ver se tem mais algum por aqui Só tem uns joga Nossa, bastante escuro aqui Tem que ir pegando os jogadinhos no chão por enquanto Já tamo com 240 quase É, não O negócio tá bom O negócio tá bom Nossa, tá frenético Esse aqui é muito viciante É, é muito legal Não dá vontade de parar A gente quer dar o upgrade direto toda hora É, dá vontade de ir trabalhando, trabalhando, trabalhando Ó, deixa eu ver se tem algum Tem muito aí Se você conseguisse subir ali Tem três É, então eu tô tentando Calma aí Deixa eu pegar ali atrás Ai, não Deu hora pra cair aqui Ai, com essa speed fica mais difícil de fazer parkour É, então Pois é Ai, tá Vou subir aqui na escada Ai, ele buga, bate a cabeça no teto Aqui É, eu acho que lá dentro do Aqui Esse negócio que eu esqueci Peguei Pronto Boa Peguei vários aqui, hein Quatrocentos Quatrocentos O compressor Oitocentos Quatrocentos Trezentos Tordi E não dá mais pra dar velocidade, né Ah, não dá? É o máximo? Não Ah Se não sumiu a placa de lá Então não dá Ah, então a gente chegou no máximo Isso é uma boa notícia Quinhentos, né Todos são quinhentos Olha Então limite Legal, agora ó A gente vai chegar no A gente vai chegar nos quatrocentos A gente já melhora Deixa eu ver se eu acho mais algum monte aqui É Ah, deixa eu ir ali Porque ali deve ter Você não vê Olha lá, tem um monte lá no meio Nossa, tem dois montes ali no meio Mas não pega Que eu acho que vai encher Calma aí Nossa, tem dois Acho que não Calma aí Mas eu tô aqui e não achei nem um monte Deixa eu comprar Tem dois montes ali no meio A gente já pega Calma aí, deixa eu... Vai comprar agora Quatrocentos Tá quase Vai, 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 Júlia Vai, 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 vai Pronto Bom, brei Agora ali, você viu? Olha ali A gente tá ganhando Olha ali Três A gente tá ganhando três por segundo, Júlia Agora Nossa, tá muito rápido Eita, agora que a gente vai conseguir dar o upgrade final de tudo Ô Ô Ô, Lucas O quê? Ah, tem mais aqui Ah, meu Deus É isso que eu tô falando Eu vou tentar pro lado aqui, ó Eu vou tentar pro lado aqui Tô nem aí Vamos ver aqui, chega primeiro Ah Nossa Você viu? Passei direto ali Eu vi Mas até que foi perto, viu? Tá nascendo Tá spawnando mais diamante também É Meu, a gente tá muito rico É muito legal É muito legal esse jogo Tô viciado Ai, ai Enfim Bom, já estamos perto aqui Eu vou aumentar o storage agora Ah, mas não é o máximo, máximo, não é 500 não, bonitão Que tem um aqui de 800 Já tem muita coisa pela frente Eu acho que a gente chegou no limite só da velocidade Acho que a gente chegou no limite desse vídeo Isso sim Ah, é verdade Então, ó Então Galera Pra gente continuar esse vídeo, né? É Se vocês quiserem que a gente continue Deixa o like Se inscreve Olha só, melhorou a casa Ative o sininho das notificações Se inscreve no canal do Lucas também E não esquece de entrar no clubinho da Julia Clicando no botão Seja membro E é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Dá tchau aí, Lucas Tchau, pessoal Valeu, falou e tchau Tchau